Olha, o lado bom de ganhar clássico é isso, a gente pode reagir aos comentários dos rivais, também dar uma zoadinha aí, uma cornetadinha, mas sempre com muito respeito aí, JF Tricolor, Barolo, esses caras aí fazem um trabalho sensacional, que eu sei que quando a gente perder também eles vão zoar a gente, né? Vamos ouvir aqui o que ele tá falando e obviamente pontuar com os nossos comentários. São Paulo ele perdeu pro Palmeiras, beleza, Palmeiras 2, São Paulo 0, Morumbi lotado, quase 60 mil torcedores, duas falhas absurdas do Arboleda, né? Duas falhas de peladeiro, Arbolenda. E aí, após o segundo gol do Palmeiras, né? Após ali o gol do Henrique, parte da torcida do São Paulo no Morumbi gritando, é, Arboleda, é, Arboleda, que palhaçada, velho. É só jogador de futebol que tem essa regalia, né? O cara simplesmente entrega, um clássico ali pro, pô, na minha opinião o Palmeiras é o maior rival do São Paulo, eu encaro o Palmeiras como o maior rival, não é nem o Corinthians, cara, eu encaro o Palmeiras como o maior rival do São Paulo. O cara simplesmente, no Morumbi lotado, lhe entrega dois gols pro Palmeiras, o cara recebe ali em torno de 400 a 500 mil reais por mês, faz essa merda, faz essa cagada e parte da torcida ainda grita o nome dele, cara. Ah, mas temos que dar moral pro jogador. Sinceramente, rapaziada, não dá, cara, não dá. Parte da torcida do São Paulo merece isso que tá acontecendo com o clube, cara. Merece essa situação aí de 10 anos, mais de 10 anos sem ganhar nada, né? Sinceramente. Assim, os erros que o Arboleda cometeu hoje, cara, era pra no mínimo ele chegar na diretoria e falar, olha, tô envergonhado, cara, pode jogar uma multa de 10% do meu salário esse mês. O mínimo, é óbvio que isso não vai acontecer, né? Jogador jamais faria isso. Mas o mínimo, cara, era pra ele chegar e pedir desculpa em público, cara, pro torcedor, pra diretoria, enfim, e pedir pra ser multado. Ele tinha que pedir pra ser multado. O cara simplesmente entrega dois gols ali pro maior rival. Não dá. E aí eu lembro da foto dele com a camisa do Palmeiras, na boleda palmeirense, velho. Aí eu já lembro daquela história lá, porra, não dá, rapaziada, não dá, cara. Como que o torcedor grita o nome do cara? Enfim, São Paulo perde esse jogo, vamos analisar essa partida aí. Cara, é revoltante. A questão não é nem perder pro Palmeiras. Pô, é normal perder o Palmeiras. Não só pro São Paulo, né? É normal perder pro Palmeiras. Normal pra qualquer time do país. O Palmeiras é o melhor time do Brasil, é o melhor time do continente. Mas quando você perde com falha do seu próprio jogador, é cruel, né, rapaziada? E assim, o São Paulo começou o jogo até com uma postura interessante. O São Paulo, não dá pra falar que o São Paulo não teve vontade no jogo. Não dá pra falar que o São Paulo não teve vontade na partida. Teve, cara. O São Paulo tentou, ir pra cima. Digo mais, digo mais. Eu acho que o jogo que o São Paulo mais tem vontade é contra o Palmeiras. Se tem um jogo que eu falo pra você que o São Paulo quer ganhar, é contra o Palmeiras. Eu noto isso. Eu vejo o jogo do São Paulo esporádico, assim. Vejo o jogo contra o América Mineiro, por exemplo. Vejo outro jogo aleatório. É surreal a vontade que o São Paulo vai pra jogar. Os caras encaram como uma final mesmo. E isso, de fato, o que ele falou faz muito sentido. Eu acho que até os próprios jogadores consideram o Palmeiras com o maior rival do São Paulo. Que podia. Mas não dá pra comparar. O Palmeiras, ele é muito melhor que o São Paulo. O Palmeiras, ele tá num nível muito acima, cara. E aí, com 10 minutos de jogo, mesmo o São Paulo tentando pressionar ao seu modo, mas aí numa falha do Arboleda, vai lá o Gabriel Menino, golaço. Ali acabou o jogo, rapaziada. Ali não teve mais partida. Assim, o Palmeiras fez 1x0 com 10 minutos de jogo. Cara, eu falei, acabou. O São Paulo não vai. Não é só o São Paulo. Time nenhum aqui no Brasil, time nenhum no continente, cara. Jogando contra o Palmeiras, você não pode errar. Jogando contra o Palmeiras, você tem que fazer uma partida, cara, 100%. Você tem que fazer uma partida extremamente segura. você não pode oscilar. Você tem que entrar em campo e, pô, se não conseguir fazer o gol, mas pelo menos não toma. Porque se você tomar gol do Palmeiras, você não vai conseguir reverter. O Palmeiras é um time que, quando faz 1x0 no placar, independente de onde ele está jogando, pode ser no Morumbi, pode ser na Neoquimicaria, pode ser onde for, cara. Pode ser no Maracanã. Se o Palmeiras faz 1x0 no jogo, é muito difícil você reverter. O Palmeiras, quando começa ganhando uma partida, ele se torna, cara, algo inexplicável. É inexplicável como funciona esse sistema defensivo do Palmeiras. Porque, simplesmente, o maior zagueiro da história dos caras, o maior zagueiro da história do Palmeiras, não esteve presente na partida, não jogou, foi o Gomes. E, mesmo assim, é como se o Gomes, cara, nunca tivesse existido. Mas o nosso zagueiro do reserva jogou, o Arboleda deu até passe. Eu acho que foi injusto isso aí. Pra vocês verem que o Palmeiras, ele não é só um grupo de jogadores. Esse Palmeiras do Abel Ferreira, cara, ele é uma filosofia. Ele é uma ideia. Ele é algo que está implementado. Mesmo se você perder x jogador, y jogador, você vai ter uma consistência, cara. E não é só o Gomes. Se o Dudu não estivesse em campo, o Palmeiras jogaria do mesmo jeito. Se o Veiga não estivesse em campo, seria o mesmo Palmeiras. Se o Arthur, enfim, não tem essa, cara. É um negócio absurdo. Então, o São Paulo, ele caiu na Arapuca dos caras. O São Paulo levou um gol logo no começo. Cara, isso que ele falou é verdade mesmo. O Naves, né, que jogou no lugar do Gomes, o cara não sentiu o jogo, velho. E o Jailson, o Jailson jogou de zagueiro. Tudo bem, o Palmeiras flertou com o empate ali em algum momento, né. Tomou uma pressão zona braba. Mas, cara, o Palmeiras jogou com o Naves, depois o Jailson, e o Naves não sentiu. Isso que ele falou é muito verdade. O Abel, ele consegue preparar muito bem os jogadores pra cada situação. Isso é muito verdade. Uma falha, e aí acabou o jogo, acabou a perspectiva. Assim, eu não acho que o São Paulo, ele não teve ali... Ele teve postura. Eu não acho que foi falta de vontade. Mas não dá pra você depender, rapaziada. Assim, pra virar um jogo contra o Palmeiras, você depender de Michel Araújo. Você depender do Luciano. Não dá, cara. Vai dar ruim. Vai, vai, vai ser um problema. O Caleri correndo igual um louco, se esforçando, cara, ele se entrega ao máximo. Mas também não dá. O São Paulo não tem um diferencial, né. O São Paulo não tem um jogador que, porra, coloca a bola no chão e realmente sabe exatamente o que tá fazendo. O São Paulo foi na base ali da ansiedade, no desespero. E contra esse time do Palmeiras, extremamente sólido em campo, não ia dar em nada, cara. Não ia... Aquela frase, né. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Com o Palmeiras não cola. Com o Palmeiras, a água mole pode bater à vontade que a pedra não vai furar. É isso. E aí o Abel Ferreira também, cometendo os exageros lá dele. O torcedor perde, ele fica filósofo, né. Ele começa a tirar umas reflícias. E ele tá certo, cara. Não tem o que falar, ele tá muito certo. Cara, assim, ele tá certo em defender o Palmeiras, o time dele, ele age igual o torcedor. Mas olha naquele lance lá do Caleri, ó. Sinceramente, rapaziada. O Abel Ferreira, cara, exagerou demais, né. O Caleri não fez nada. Foi um lance de jogo, cara. E o Abel Ferreira já peitou o cara. E ali parece que, assim, os demais torcedores, eles se irritam com isso. Eu me irritei com essa postura do Abel Ferreira hoje. Olha aqui, quem acompanha meu canal sabe que eu defendo pra caramba o Abel. Eu me irritei. Só que ele faz isso de maneira proposital. Parece que ele entrou na mente do Caleri. Ele entra na mente dos adversários, cara. O Caleri depois não jogou mais nada. O Caleri não fez nada em campo. Então, o que o Abel Ferreira faz, embora irrite os demais, embora irrite os adversários, é muito importante pro Palmeiras. O Abel Ferreira, ele é o tipo... Aí não, aí não. Aí eu vou discordar dele porque o Abel, ele viu que o Caleri deu cotovelada, né. Assim, o Caleri não deu cotovelada. Mas o Abel disse que ele deu uma cotovelada. E ele foi peitar o jogador. Como o próprio JF disse aí, é lance de jogo, cara. É normal. Já rolou de técnico discutir com o jogador. Mas teve um atacante do São Paulo que pegou o Arthur pelo pescoço, bicho. O cara, o juiz, o Klaus, se não me engano, deu amarelo pro Arthur e pro David. Sendo que, cara, beleza, o Arthur fez a falta, mas o cara grudou o Arthur pelo pescoço. Será que a gente vai ter a mídia falando disso, né? Falando de que há o descontrole emocional do jogador do São Paulo? Não, mais uma vez o assunto vai ser o Abel, né. Mesmo apesar da puta vitória do Palmeiras. O tipo de treinador que garante vitórias pro clube. Ele garante os três pontos em diversas ocasiões, cara. Em jogos que o Palmeiras joga bem. Em jogos que o Palmeiras não joga nada. Enfim, em jogos de fim. Não importa. O Abel Ferreira, em vários momentos, ele faz o Palmeiras conseguir a vitória. É incrível isso. E essa atitude dele, embora tenha me irritado. Embora tenha sido uma atitude desproporcional. De ter peitado o Caleri numa jogada normal ali da partida. Contribuiu demais pra vitória do Palmeiras. Contribuiu demais pro equilíbrio do Palmeiras em campo. Sinceramente. Muita gente fala, né. Ué, mas não é o Abel que fala aquela frase de cabeça fria, coração quente. Enfim. E ele não tem ali uma postura fria. Ele é sempre muito agitado. Ele não deixa a cabeça fria tomar conta. É sempre aquela explosão. Justamente, rapaziada. Ele é explosivo. Trazendo a responsabilidade da partida. Aí ele passa uma segurança pros jogadores. Ou seja, todo o nervosismo do jogo contra o São Paulo. Todo o nervosismo desse clássico no Morumbilotado. Mas e outra. O pessoal também interpreta muito mal essa frase dele, né. De cabeça fria, coração quente. Não significa que o Abel tenha que ser isso. Não esqueça que ele falou essa frase pros jogadores. Cabeça fria, coração quente. E o time do Palmeiras é muito controlado emocionalmente. Essa frase, cabeça fria, coração quente. Os caras atribuem ao Abel. Tipo assim, do Abel ser assim. Às vezes ele quer que o time dele seja assim. E o Palmeiras é exatamente assim. O Palmeiras é aguerrido. O Palmeiras é concentrado, né. Tem a cabeça fria, não se descontrola. E é aguerrido, concentrado, coração quente. Pra mim a frase se explica assim. Não quer dizer que essa frase tem que transparecer no Abel. Então eu acho que o pessoal aí também entende errado, né. Ele trouxe pra si. Naquela discussão com o Caleri. E consequentemente os jogadores do Palmeiras tiveram tranquilidade. Porque depois daquilo, cara, o Palmeiras jogou uma segurança absurda. Então assim, o Abel Ferreira contribui demais pra esse time do Palmeiras. Que na minha opinião, cara, da mesma forma que aconteceu o ano passado, né. Em 2022. Que o Palmeiras conseguiu aquela virada. Já nos acréscimos contra o São Paulo. E aquela vitória credenciou o Palmeiras ao título. Pra mim, cara. Essa vitória contra o São Paulo 2x0 do jeito que foi. Tá credenciando o Palmeiras também. Embora o Botafogo tenha vencido. Enfim, lá a equipe do Fortaleza. Mas o Botafogo não vai aguentar. E o Palmeiras, quando assumir essa liderança. Ninguém vai segurar mais, rapaziada. E em relação ao São Paulo, cara. Olha. Não é só força de vontade, cara. Não é só determinação. Falta qualidade. O Palmeiras é o típico time que quando tem oportunidade, vai lá, caixa. O São Paulo, cara. Quando tem oportunidade, acaba, enfim, chutando torto. Sempre acontece alguma coisa. Então, venceu o time que teve uma consistência. Venceu o time que sabe o que faz em campo. E perdeu o time que, na base da vontade, na base ali de querer ir pra cima, na desorganização. Não vai conseguir vencer esse tipo de jogo, cara. Não vai. Jogando contra uma equipe tão sólida quanto o Palmeiras, não vai. E ficou escancarado isso, rapaziada. Enfim. Bom, vocês viram aí. É isso, né? Concordo com ele. O esforço por esforço não quer dizer nada, né? Já viu muito time esforçado e brigando pra não cair. Qualidade precisa prevalecer. Esforço tem que ser direcionado. É o que faz o time do Palmeiras. O time do Palmeiras faz muito bem. Concentrado. Sabe o que quer. Sabe catimbar o jogo. Isso vale se ressaltar, tá bom? Isso é muito importante falar. O Palmeiras aprendeu a cozinhar o jogo. O Palmeiras poderia ter saído com empate hoje. Talvez o São Paulo poderia ter achado um gol ali. O Everton fez defesas no segundo tempo bem importante. Cabeçada na trave do Arboleda. Poderia ter saído um empate ali. Mas, cara, é aquilo. Detalhe do futebol, eu decidi jogo. E o Palmeiras, mais uma vez, foi competente. Não jogou pra caramba. Fez ao seu jeito ali. Recuou. Esperou o São Paulo. E tem um contra-ataque letal, bicho. Tem um tanque que entrou aí que os caras estão esquecendo. Esse moleque tá vendido pro Real Madrid, pô. Real Madrid não vai comprar o moleque à toa. Um tanque chamado Hendrick. 16 anos. Tava peitando o zagueiro do São Paulo lá que tem 20. Os caras tinham que parar o moleque na porrada. Então, é um time muito sólido, cara. Sólido na beira do campo. Sólido dentro de campo. Não tenho o que se dizer. Realmente, eu vou concordar com quase tudo dele aí. Só a parte do descontrole do Abel. Que eu não vi nada demais ali. Discussão normal de jogador. Agora, tudo que o Abel vai fazer, vão atribuir pra ele um descontrole que não existe. É normal. O técnico se descontrola mesmo. Mas como o Abel já tem um histórico, vai ficar meio parecido com o Felipe Melo. Tudo que ele fizer, o pessoal vai taxar em cima. Mas é isso. Tô de acordo com quase tudo que ele disse aí. Um abraço pro JF aí. Bom jogo, né? Foi um bom clássico. Enfim, deixa você nos comentários aí. Achei ele bem lúcido nos comentários também. Deixa nos comentários o que você pensa aí. Se você não é inscrito no canal. Você já sabe o que você tem que fazer.